Então agora, composição do Carreirinho, gravado por Zilisalo, com Rubão, Claudinho, Rubão e o Zé Mineiro e o Ponteio da Caroline, acompanhamento da Ludmila, do Zé Pequeno e do Hélio Castilho, Castelo de Areia, uma história de amor da música raiz. A minha viola foi feita de fim, com ela eu já tive prazer e alegria, todas as tardes no meu ranchinho, tocando e cantando eu me distraí, tenho meu cavalo, um belo torvido, um gado de raça que eu selecionava, a tarde eu dava uma ração de mim, cavalo comendo, eu me descansava. Assim eu levava a vida sozinho, só me distraía com as criação, ali veio um mora, um vizinho, que tinha uma filha de linda afeição, quando vi a morena, que moça bonita, notei simpatia no seu lindo olhar, senti no meu peito uma dor esquisita, pra temor e medo de nós se casar. Música Casei na capela, viemos pra roça, minha companheira tampouco do louco, morreu e deixou minha choça, e a felicidade pra mim se acabou. Eu era feliz, vivendo sozinho, mas a sorte quis que eu tivesse um amor, assim meu castelo de meu peito de areia, e peito de areia, e desmoronou. Música Sortei meu cavalo lá pra cibernada, e lá no paió pendurei meu arreio, a minha viola coitada, está pendurada, está pendurada, no alto do esteio, e a minha vida já se transformou, num jardim de flor, numa estrada de espinho, mas sempre com fé em nosso Senhor, Senhor, eu lembro a vida sozinho. Bonito! Obrigado! Obrigado!